olá pessoal tudo bem hoje eu vim aqui fazer uma abertura de caixa da natura do ciclo 17 então veio pra mim alguns kits de natal minha filha mariana tá ali a gente fechou a porta da loja que tá cheio de ciririca aqui e um calor se vai fazer muito barulho é o ventilador a gente eu já abri tira o plástico que eu não aguento nem gosto de ver as coisas então gente eu pedi aquele kit do luna que vem 3 hidratante zinho pedir eles pedir esse kit né pedir duas caixas desse sabonete sortido que é aquele que vem vem escrito sorte né alecrim sal chá verde raspa de limão gengibre manjericão é uns que vem falando umas frases também né acho que é isso mesmo que eu vi lá então pedir duas de duas caixas pedir aquele kitzinho gente daqueles hidratantes que tá na promoção lá revista eu pedi só um que eu fico medo de não vender né então vamos devagar né que a gente não sabe o que vai acontecer então eu tô indo devagar mesmo então é não sei se eu falei pra vocês que esse ano natal eu vou investir mais na avon os produtos da avon do que da natura porque da avon os presta bem melhor os kits tá bom você comprar e você vender com um precinho bom então a natura vão ser só os kits mais barato que eu peguei e peguei dois sabonete líquido os meus acabaram vendi um né e o outro é pessoal ele é muito gostoso eu tô com um banheiro nem todo mundo que vai lavar a mão aqui em casa não cheguei e esse sabonetinho aqui gente eu peguei 5 né que é 1 2 né 4 5 eu gosto muito desse sabonetinho que tá tomando o marido de águia leva pra viajar e gosta veio meu refil castanha hidratante castanha gente esse hidratante que é perfeito eu gostei muito dele na minha pele realmente eu gostei aí no instagram se você não me segue lá no instagram depois eu vou colocar no instagram aqui pra vocês lá eu falo muito com as minhas clientes gente perfeito perfeito eu comprei um um suporte sim vocês estão balançando né que gente eu pedi o kit caiaque né mostrar pra vocês aí eu ganhei as amostrinhas dele e do homem versus o bom eu pegar com o marido e eu não tenho essa colinha da natura eu faço nessa colinha aqui então dessa vez eu pedi né só pra meter agora no final do ano a esse aqui é o envelope né envelope desse kit eu acho que é desse kit mesmo se eu tiver errado depois vocês me falam vai ter promoção desse e creme antitranspirante que é o em creme é está dando sujo direitinho tem uma amiga minha que adora ele aí eu vi que tá na promoção peguei pra ela e peguei esse bode spray manga rosa água de coco pra mim fazer um kit faltando só ele pra mim pôr no kit aí eu pedi sem falar que ele é gostoso eu peguei o hidratante dele eu gostei eu tô usando os dois gente eu tô usando tem dia que eu uso manga rosa tem dia que eu uso o castanho é porque eu sou gemeliana gemeliana tem dia que tá de lua né aí tem dia que enjoa de um hidratante passe por roupa assim né ah ganhei um convite né natal depois eu vou ler outro combo de sacolinha gente que eu pedi essa aqui é a mini né a mini a outra é pp eu ganhei a bolsa eu ganhei a bolsa eu ganhei ela eu ganhei ela gente não acredito gente essa bolsa aqui eu vou fazer um sorteio para os meus clientes no final do ano né antes do natal eu vou fazer aí eu vou sortear essa bolsa para os meus clientes que elas merecem elas são lindas meus clientes ó coraçãozinho pra elas a gente veio o kit canaque então eu comprei o kit canaque porque se eu for vender esse kit no preço da revista aqui eu não vendo então o que que eu vou fazer eu vou desmembrar eu vou vender separado talvez eu venda colônia separado no outro aqui eu vendo com outra coisa o pós barba e o creme de barbear o gel né de creme eu vendo junto esse aqui é o del corporal eu vendo com outra coisa então eu não vou vender eles junto que eu tenho certeza que não vai vender e quero ver se tem um rapaz querendo caiaco ou vou mandar até mensagem para ver se ele vai querer aí veio a caixinha do luna né do kit luna o kit luna eu tô pensando também em vender separado e veio a caixinha do caixinha do ciclo 19 e aí tem e a minha natura gente eu vejo muito aqui nessa revista esses kits que eu mostrei para vocês eu olhei lá eu olhei lá né na revista minha natura eu olhei foi nela então é por isso que eu peguei esse preço bom só esse aqui que não tava na promoção né infelizmente mas eu vou pôr no kit vou ver que eu faço talvez eu não vou vender pelo preço da revista não vou ver por conta que saiu para mim essa nem que meu look seja pouco mas é a gente tem que agradar também os clientes né gente que a gente está passando por um momento muito difícil né então a gente também tem que dar uma ajudinha para eles e eles também ajudar a gente é é o que eu penso né cada um pensa de um jeito se eu tiver pensando errado né então hoje foi só isso os meus produtos chegou hoje eu fiz o passeio pedido domingo e chegou hoje que é quarta-feira chegou agora quase 6 horas da noite eu achei que chegar amanhã de 28 28 de outubro né capaz que esse vídeo que eu tô gravando para vocês vai devia lá só amanhã tá dia 29 e dia 29 vai chegar os meus produtos da avó e vou fazer abertura de caixa também tá bom espero que vocês tenham gostado deixe seu joinha se inscreve no canal deixe bastante like meus vídeos da natura não está tendo muita visualizações por favor gente me ajudei e da avon vou gravar também que vai chegar amanhã então aqui na minha região aqui no meu bairro né aqui na minha cidade avon chega cedinho sete e meia o moço já tá entregando aqui na avon vai ser cedinho aí vou gravar o vídeo capaz que o vídeo vai sair mais tarde tá bom e esse vídeo da naturas não sei se eu vou postar hoje se eu vou postar mesmo também bom então fique com Deus gente um grande beijo um abraço para todas as minhas amigas consultoras que estão no vídeo ó muito obrigada as minhas clientes também que estão assistindo muito obrigada a todos um grande abraço se cuide a gente e vou deixar também meu instagram quem quiser me seguir por lá viu que lá você tem que saber de mais coisas que eu faço e também vou deixar o link da minha loja natura né no meu espaço digital tá sim de ofertas tá no final de ano bora aproveitar se você não tiver espaço digital compra no meu que bom obrigada a todos um grande beijo tchau tchau